Meus amigos não tem defeitos, até tem mas é só um São viciados em drones, fora isso mais nenhum Meus amigos não tem defeitos, até tem mas é só um São viciados em drones, fora isso mais nenhum Marcos Paulo na Bahia, com o seu drone sertão E o Renato Rezende, fez do drone uma paixão Tiago Teni Nunes, apaixonado por drone Tá empate nesse vício, com o nosso amigo Rony Meus amigos não tem defeitos, até tem mas é só um São viciados em drones, fora isso mais nenhum Meus amigos não tem defeitos, até tem mas é só um São viciados em drones, fora isso mais nenhum Tem o Luiz Silva Drone, ou simplesmente Luiz Carlos vamos decolar, piloto bom de raiz J.R. Lombo é Geraldo, filho de Rei Beira Preto T.L. G.U.T. Gomes, completando esse quarteiro Meus amigos não tem defeitos, até tem mas é só um São viciados em drones, fora isso mais nenhum Meus amigos não tem defeitos, até tem mas é só um São viciados em drones, fora isso mais nenhum J.Fourfly é o João, garoto de Itaguaí Simbora Drone é o Rogério, tá voando por aí Eu que sou uma gaedrone, faço dois voos por mês O pouco tempo que sobra, faço moda pra vocês Meus amigos não tem defeitos, até tem mas é só um São viciados em drones, fora isso mais nenhum Meus amigos não tem defeitos, até tem mas é só um São viciados em drones, fora isso mais nenhum É Verton de Maceió, Tiago Drone é meu hobby O senhor Wilson Peik, é um maranhense nobre O Paulinho é conhecido, o PN Magalhães A alegria de voar, ver e o som cheio de fãs Meus amigos não tem defeitos, até tem mas é só um São viciados em drones, fora isso mais nenhum Meus amigos não tem defeitos, até tem mas é só um São viciados em drones, fora isso mais nenhum Galego, Drone, Isaías, o de César, Brincalhão Roquinha, LR, Drone, gente boa, nosso irmão Galera, Silva, voa alto, igual o amigo Norberto Sanabra é seu sobrenome, tem sempre um drone por perto Meus amigos não tem defeitos, até tem mas é só um São viciados em drones, fora isso mais nenhum Meus amigos não tem defeitos, até tem mas é só um São viciados em drones, fora isso mais nenhum A César, a César, a César, a César, a César A César, 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 a